PAM 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 PANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN peças, um red brick muito importante para você que quer juntar um montão de dinheiro aí no jogo, certo? Ele é muito bom esse red brick por vários motivos, além dele atrair peças para você facilitando a sua vida, ele ainda é baratinho, custa só 100 mil. Ah, muito importante, esse aqui é um red brick realmente especial que a gente precisa, antes de mais nada, a gente vai ter que criar um dinossauro especial para conseguir pegar esse red brick, eu vou mostrar aqui. Vamos lá no centro de visitantes, vamos viajar para lá e a gente vai criar um dinossauro. Vocês vão entender porquê. Precisa de um dinossauro especial que tem uma característica especial que aparentemente não existe um dinossauro desse tipo, então a gente vai ter que criar um híbrido, né? Bom, esse aqui é o centro de personalizador de dinossauros. A gente vai vir aqui, depois eu faço um vídeo explicando direitinho como é que é, mas o caso é que a gente vai pegar um dilofossauro, um dilofossauro não, peraí, aquele da cabeça aqui, ó. Um pachicefalossauro. Eu acho que na verdade qualquer um serve, deixa eu ver, Velociraptor dos médios. Qualquer um dos médios vai dar certo. Enfim, e aqui na cabeça, ó, aqui cabeça, a gente vai mudar de cabeça de Velociraptor para cabeça de tiranossauro rex, certo? Aí, pronto, e você já tem seu dinossauro híbrido. Criou, será? Vamos ver se... Deixa eu ver aqui... Velociraptor personalizado, dilofossauro personalizado... Deixa eu ver... É isso aí mesmo. Tá vendo? Agora eu tenho em um Velociraptor essa habilidade de dar esse grito do T-Rex. Muito legal, né? Depois a gente volta aqui para fazer um vídeo sobre isso. Vamos lá para o nosso bloco vermelho. Uma vez que você criou... Olha aqui onde é o centro de criação de dinossauros. Uma vez que você criou esse dinossauro, você vai viajar até essa área dos carnívoros aqui, que fica aqui, ó. Aqui. Território dos carnívoros. Se você tiver... aberto o mapa, você consegue viajar rapidamente igual eu estou fazendo, senão você vai andando até lá. Beleza? Muito bem. É... Bom. Primeiramente, o Red Brick, ele fica aqui. Cadê a Ellie? A Ellie nem entrou no cercadinho. Tá de bobeira, hein, filha? Aqui. Esse aqui é o cara. Beleza. Esse cara perdeu os ovos de dinossauro e a gente tem que encontrar para eles. Então o que acontece? Eu preciso quebrar isso aqui com aquele grito do tiranossauro, certo? Mas eu não consigo botar um tiranossauro aqui dentro porque essa plataforma, ela só abre para dinossauros médios e para dinossauros pequenos. Então, o único jeito é você criando esse dinossauro Velociraptor com cabeça de T-Rex aqui. Depois você pode personalizar ele de outras maneiras, à vontade, tá? O caso é que a gente vai dar o grito aqui e vai revelar ali um ovo de dinossauro. Só para isso que a gente criou esse dinossauro especial. Mas, em todo caso, vale pela curiosidade, né? Que dá para você misturar aí características de um dinossauro com o outro. Bom, e criar o seu dinossauro personal. Beleza, a gente ainda vai precisar desse carinha aqui. Não sei se ele vai servir, né? Mas eu vou precisar de um Velociraptor para subir aqui. Vamos ver se ele faz isso aí. Ah, faz. Ainda tem a característica. Beleza? Mas para fazer isso aqui pode ser qualquer Velociraptor. Aqui você precisa de um personagem feminino para subir aqui e pegar o segundo ovo que está lá em cima. Certo, agora só vai faltar um. Vamos lá. Se você quer comprar personagens, Red Bricks e ter bastante dinheiro, comece por esse Red Brick de atrair peças, né? Se você ainda não tem um milhão para usar o Red Brick que multiplica os Studs por dois, você começa então por esse de atrair peças que você vai ver que você ganha dinheiro rapidinho, gastando muito pouco, só custa 100 mil. Aqui a gente vai precisar do Alan ou do Owen, né? para cortar isso aqui, que eles têm a ferramenta para pegar o terceiro ovo. Quando você entregar o terceiro ovo lá, ele vai te devolver. Vai te agradecer ali com o Red Brick. Beleza, consegui aí o segundo Red Brick aí do meu jogo, né? Na verdade. Vamos lá. Para mim esse é o jeito mais fácil de você conseguir juntar dinheiro rápido, né? Pega primeiro o de peças vezes dois que eu já mostrei aí e depois você pega o de atrair peças. Na verdade você pode pegar o de atrair peças antes, é mais negócio, tá ligado? Custa só 100 mil e vale a pena. Bom, vamos voltar lá para o centro de visitantes, porque é lá que a gente habilita o Red Brick aqui. Cada mapa tem o seu centro de visitantes, onde você pode habilitar e colocar códigos e tal. E criar dinossauros. No caso do mapa do Jurassic Park, do Isla Nublar aqui do Jurassic Park, é aqui que você vai ativar o seu Red Brick. Vamos lá. Ó, já tem esse aqui pontuação vezes dois. Agora eu vou ter o atrair peças. Tá vendo? Custa só 100 mil, é bem baratinho até para mim que estou com pouco dinheiro. Então, beleza. E não é só isso. Depois que você ativou aqui, que você comprou na verdade, você tem que acionar, ativar ele aqui. Vem, deixa eu voltar aqui para quem não se ligou, né? Ó, aperte Start, vem em Extras. Aqui está listado todos os seus Red Bricks, né? Que você tem comprado ou disponível para compra e etc. No caso aqui, eu vou até o atraidor de peças e de desligado eu vou botar ele para ligado. Beleza, já está ativo, tá vendo? Agora, além de multiplicar minhas peças por dois, eu consigo atrair as peças, tá vendo? Olha, eu não preciso encostar nas peças para pegá-las, tá vendo? Isso faz muita, muita diferença. Você não tem noção de como você ganha mais dinheiro. Vou dar um exemplo. Vou tentar fazer uma fase bônus aqui, ó. Cadê? Vou fazer uma que está lá no Jurassic World, aqui. Que é a que dá mais dinheiro. É meio bugada a fase, mas é a que dá mais dinheiro. Olha, essa aqui do Indominus. Além de eu conseguir multiplicar por dois com Red Brick vezes dois, agora eu consigo também atrair as peças. Então, eu vou conseguir pegar todas as peças aqui do estágio sem muito esforço, né? Não preciso ficar correndo atrás das pecinhas, tá? Vamos ver quanto eu consigo aqui. Acho que eu vou conseguir uns 100 mil, hein? Tá vendo, ó? Só de passar meio perto, assim, das peças, eu já consigo atrair e pegar todas elas. Passei de 100 mil, ó. Será que eu consigo chegar em 200 mil? Vamos ver. Ah, se eu der mais uma cabeçada aqui, eu consigo. Ah, não deu. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Uh, quase. 160 mil. Tá vendo? Beleza. Esse foi aí o Red Brick de hoje, mostrando como atrair peças, o atraidor de peças. Volto a repetir. Se você quer juntar dinheiro, comece por esse Red Brick, né? A única coisa que você vai precisar é do Dinossauro Médio e do T-Rex pra você conseguir criar o híbrido lá. Certo? Comenta aí o que você achou. E... Fica ligeiro. Daqui a pouco eu volto com mais segredos aqui do jogo Jurassic World. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho